Vamos começar a esquentar mais ainda e agora em diante, tá, ó, encosta lá no pé, bate no pé, ó, vamos aquecer, mantém o abdômen contraído, vambora! Agora levanta as pernas, ó, sobe o joelho, contra o abdômen, vambora, gente, e a partir de agora, mais do que nunca, a gente vai suar muito, estamos aí na reta final, então vamos ter que acelerar o processo dessa queima de gordura e aumento de massa magra no nosso corpo, então vambora! Agora, olha só, um, vamos lá! Olha, gente, isso aqui é só o aquecimento, vocês não sabem que estão aí, está ainda por vir, então vambora! Esse aquecimento você vai ter que fazer obrigatoriamente quando for voltar esse vídeo de três a quatro vezes, pois é, não fica achando que você vai pular o aquecimento não, pois é, você vai fazer esse aquecimento, mas o restante do vídeo, vambora! Agora, ó, mão na cintura, corre, não precisa bater o calcanhar no bumbum, mas coloca as pernas lá para trás, coluna reta, contra o abdômen, relaxa, e agora polichinelo! Vamos ao polichinelo, um, cinco, quatro, três, dois, um, e agora vamos aos exercícios! Dois exercícios, flexão e já emenda com abdominal, dez flexões, vinte abdômen, vamos bora? Três, dois, um, vai! Um, quem não consegue, faz com o joelho no chão, dois, três, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Já vira ao contrário e vamos fazer vinte abdominais bem curtinho aqui, ó, vai! Três, dez, dez, dezoito, vinte! Três, dez, 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 Flexão de braços, peitoral e ombros, tá? Quem não consegue fazer com a ponta dos pés no chão, faz com os joelhos no chão, tá? Então, quem consegue fazer com os joelhos fora, vamos embora! Dez repetições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois exercícios. Flexão e já emenda com abdominal. Dez flexões, vinte abdômen. Vamos embora? Três, dois, um, vai! Um, quem não consegue faz com os joelhos no chão, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez. Já vira ao contrário e vamos fazer vinte abdominais bem curtinho aqui, vai! Três, dez, dez, dezoito, vinte. Flexão de braços, peitoral e ombros, tá? Quem não consegue fazer com a ponta dos pés no chão, faz com os joelhos no chão, tá? Então, quem consegue fazer com os joelhos fora, vamos embora! Dez repetições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez. Dez repetições. Dez repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis, sete, oito, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti